Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer ao nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Estou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é não coma pão. Faça esse café da manhã com apenas três ingredientes. É uma receitinha pronta em cinco minutos na frigideira, sem trigo. É uma delícia. É 100% saudável. É muito saudável, pessoal. E é muito deliciosa. É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite e o lanche. Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal. A gente vai compartilhar com vocês uma receitinha prática, fácil, rápida e econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Para essa receitinha, a gente vai precisar de quê, Sarinha? De apenas um ovo, duas colheres de leite em pó, três colheres de aveia e uma colherzinha daquela pequenininha de fermento. Lembrando que a gente não conta o fermento como ingrediente, porque a gente tem muito fermento em casa e também dá certo você fazer sem o fermento. Vai ficar um pouquinho diferente, mas também dá certo. Não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa delícia de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma vasilha, como vocês estão vendo. E agora a gente vai colocar o quê, Sarinha? Vamos quebrar apenas um ovo. Isso mesmo! Vamos pegar o fuê e aqui a gente vai bater esse ovo bem batidinho, como vocês estão vendo. Agora a gente vai começar a colocar os outros ingredientes, que são as três colheres de aveia. Você pode usar a aveia que preferir, mas estamos usando aquela aveia em flocos finos. Isso mesmo! Bem rapidinho, Jaci, mistura, tá, pessoal? E agora a gente vai colocar... Duas colheres de leite em pó. Por que essa receitinha não vai açúcar, Sarinha? Porque o leite em pó, pessoal, ele já vai adoçar essa nossa receitinha. Vai ficar com aquele sabor delicioso de leite em pó, que eu gosto muito. Isso mesmo! Agora eu vou pegar uma colher pra ficar melhor pra misturar. Então, pessoal, a gente pegou uma colher e fiquei misturando até ficar nessa consistência que vocês estão vendo. Agora a gente vai colocar o último ingrediente. Que é uma colherzinha de fermento. Isso mesmo! Essa menorzinha aqui, pessoal, tá vendo? E misturar mais um pouco. Esse é o momento que a gente vai misturar. Vamos pegar uma frigideira. Você unta a frigideira que você preferir. Geralmente a gente usa a menorzinha que a gente tem, né, Sarinha? Sim, essa frigideira que nós estamos usando é a nossa menorzinha. Ela é 14 centímetros. Isso! A gente já colocou o fermento e já tá tudo junto e misturado. Agora a gente vai pegar aqui a frigideira, que já está untada. Vamos colocar essa receitinha na frigideira, tá, pessoal? Vou pegar bem aqui com a ajuda da espátula. Pessoal, essa receitinha é ideal para o seu café da manhã. É 100% saudável. Vai deixar você bem saciado. É uma receitinha diferente para você fazer no lugar do pão. Isso mesmo! Vou tirar agora aqui todo o restante com a ajuda da espátula. Aí se você quiser implementar, você coloca uma colher de açúcar, que aí vai ficar aquele espetáculo de leite em pó. Isso, pessoal. A Sarinha fala de leite em pó, porque ela gosta muito de receitinha, né, Sarinha? Gosto muito de leite em pó. Isso. Mas eu tenho intolerância à lactose. Você não pode nem, né, Sarinha? Então, pessoal... Não deve. Não deve, né? Então, pessoal, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai levar para a boca do fogão. Eu vou ajeitar aqui, como vocês estão vendo. Vou levar para a boca do fogão, vou tampar, vou deixar o fogo bem baixinho. E já, já a gente volta com o resultado final dessa delícia de receita. Então, até já, pessoal! Então, pessoal, voltando já ficou pronto em poucos minutinhos. Você deixa o fogo baixo e tampa. Olha como ficou, pessoal. Menos de 10 minutos ficou pronto. Quando você ver que já está consistente, você pega uma espátula e vira de um lado para o outro. O meu já ficou pronto os dois lados. Agora a gente desliga o fogo. Vamos colocar no prato para mostrar o resultado final dessa delícia de receita. Então, vamos lá, pessoal! Então, pessoal, agora chegou o melhor momento. A gente já colocou no prato, como vocês estão vendo. Agora a gente vai tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês. Enquanto eu corto aqui, eu queria pedir o quê, Sarinha? Para você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nessas redes sociais e deixar um comentário do que você achou, pessoal. Olha como ficou fofinho. E agora chegou o melhor momento que eu vou provar um pedaço e dizer o que eu achei. Pessoal, que delícia! Pessoal, que delícia! Ficou com um sabor muito delicioso de leite em pó, pessoal. Eu gostei muito, tá? Muito delicioso, pessoal. Façam aí para vocês verem como fica delicioso, pessoal. Tá uma delícia de verdade, pessoal. Façam que, com certeza, vocês também irão gostar muito, não é? Isso, mãe! Isso mesmo, pessoal. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união entre os corações. Um grande beijo. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!